Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto e análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço e aplicar na tua vida, tanto profissional quanto pessoal Você pode se inscrever em nãomintapramim.com.br De tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada Não Minta Pra Mim E também, talvez você já queira adentrar agora, nesse exato momento, na formação psicoportamental da linguagem silenciosa Então cadastre-se em nãomintapramim.com.br E hoje na Relembrando Análises, vamos analisar Patrícia Lely, sim senhor, sim senhora A minha primeira análise, e foi muito pitoresco essa análise, porque os meus alunos aos quais eu dava formação ali de venda E na formação de venda, eu tinha lá uma pirulazinha sobre a linguagem silenciosa Disseram pra mim, Ricardo, a Patrícia Lely é uma aula de linguagem silenciosa Por que você não faz essa análise? Eu fiz essa análise justamente para os meus alunos Pra que eu disponibilizasse na plataforma e eles pudessem assistir No fim, aconteceu uma explosão As pessoas começaram a comentar e gostaram, queriam aprender cada vez mais Tanto é que eu usei uma linguagem extremamente simples E aí depois eu fui elaborando, porque eu fui vendo que as pessoas se interessavam cada vez mais Mas sempre mantendo a característica da simplicidade Pra que qualquer pessoa entendesse, de qualquer nível de instrução Pudesse aprender e colocar na tua vida Então vamos situar aqui o caso da Patrícia Lely Patrícia Lely é uma estudante de jornalismo que frequentava ali Brasília Então ela fazia estágios, ela fazia assessorias e tudo mais E ela vai na delegacia e declara que ela tinha sido estuprada pelo deputado Feliciano Sim! E aí na época foi aquele que procurou tudo Todo mundo, ai meu Deus! A menina foi estuprada e tal! Na mesma semana eu fiz análise Antes dos laudos que depois descobriram que ela é mitomaníaca Que ela tinha outras passagens Que ela já tinha criado também uma denúncia falsa Para com um prestador de serviço Um rapaz lá que fazia manutenções em máquinas de lavar e tal E ela inventou uma baita de uma história O cara tinha álibi E aí ficou Aí depois no futuro ela fez mais denúncias por aí Ela pegou uns bebezinhos, fotos de bebês Quando ela morava nos Estados Unidos E colocou como se fosse dela Enfim, ela está bem ali diagnosticada como mitomaníaca Mas naquela época ninguém sabia quem era a Patrícia Leles Não tinha informação nenhuma dela E ali já dava para perceber através da linguagem silenciosa O quanto a comunicação dela estava estranha Então olhe lá Como é importante você aprender a linguagem silenciosa Para colocar na tua vida Então o que você vai ver agora E a partir dessa playlist, a partir dessa série Nós vamos fazer Relembrando Análises E você vai ter aqui o conteúdo de 2016 Patrícia Leles, Takari Play! Vamos lá, o que acontece? Quando a pessoa está incomodada Quando a pessoa, ela não está Ela sabe que ela vai começar a mentir Ela normalmente, ela toma uma posição de fuga Então normalmente os pés, o próprio tronco Ele começa a querer não ficar de frente para o seu interlocutor E o que acontece claramente aqui Você vai ver que de forma involuntária Ela mexe o ombro como se quisesse sair para esse lado Muito provavelmente ela está com as mãos Embaixo das pernas Isso é uma das características clássicas do mentiroso Tentar controlar as mãos Ou começa a formigar o rosto O rosto começa a formigar e coçar A nuca Você coça a nuca quando você está mentindo Você manipula muito a sua nuca E o rosto e as mãos Ou tenta esconder as mãos Para justamente não deixar passar Transparecer algo que você não quer Outra coisa que é clássica É você fazer assim Depois que você fala uma mentira Você fecha a boca Você quase que morde os lábios Ela vai fazer isso umas 50 vezes Algumas eu vou parar para vocês verem Outra coisa também Quando você Isso é clássico Quando o mentiroso não acredita no que ele está dizendo Ou que ele está com vergonha Daquilo que ele vai dizer Ele fecha os olhos Muitas vezes até põe a mão na frente dos olhos Para não inconscientemente ser assim Eu não acredito que eu estou falando isso Ombrinho Ok? Ombrinho Olhos fechados E ela se colocando nessa posição E daqui a pouco ela vai fechar a boca Vou ver se eu consigo dar o pause Bem na boquinha Opa! Essa boquinha Ela vai fazer essa boquinha aqui Está vendo? Várias e várias vezes E o olhar também Normalmente quando você está Lembrando de alguma coisa Contando uma história Você vai olhar para cima A esquerda Esse é o natural Quando você olha para baixo A esquerda Você está fazendo um diálogo interno Ou seja Você está conversando com você mesmo Tipo Tenho que falar isso? Falo ou não falo? É assim? Qual é o pedaço da história Que eu tenho que contar? É uma parte mais crítica Mais consciente Não é uma parte emocional De lembrança Uma lembrança visual Quando você olha para cá Aí você está construindo aquela cena E aqui você está relembrando a cena Então normalmente ela olha para baixo Porque é o lado racional O lado consciente da história Ela está inventando essa história Pelo que o corpo está dizendo E? Boquinha fechada Olhos Vão ser vários aspectos O ombrinho Vários aspectos que mostram Que essa história Muito provavelmente é inventada Vamos lá? Eu cheguei lá e não havia reunião Boquinha Eu mandei no grupo Nos grupos Gente Eu vi um bocado Várias vezes a boquinha Várias vezes a boquinha Reunião no dia Daí ele chegou Mão Mão manipulando Começou manipulação das mãos Olhando Para uma situação inventada Ou seja A direita para cá Quando você olha a direita Para o horizonte Ou para cima Você está inventando a cena A cena não existe Ele sentou assim do meu lado Pegou na minha mão Olha que situação Pegou na minha mão E olha para o diálogo interno Vamos lá Quer ver? Olha aqui Atenção Ele sentou assim do meu lado Pegou na minha mão Pegou na minha mão E olha para baixo Gente Ninguém lembra de uma história Olhando para baixo Você lembra de uma história Olhando para cima Ninguém olha para baixo Para lembrar uma cena E ela está olhando para baixo Vamos lá Se eu fosse amante dele Ele me daria um cargo Olha que interessante Se eu fosse amante dele Ele me daria um cargo É engraçado que ela olha Para cima Como se a coisa já tivesse acontecido Então Aqui eu deixo um parênteses Será que já rolou alguma coisa? Não sei Mas ela olha Para uma lembrança Quando fala amante Quando ela fala amante Ela lembra Ela faz uma lembrança Mas rapidamente Depois ela vai Para a parte Esquerda para baixo Que é a parte racional E sempre manipulando As mãos Olha isso Olha lá Amante dele Aí Eu não sei se ela está lembrando De uma amante Não sei se ela está lembrando Que é ser uma amante Se ela já foi amante Se ele tem amantes Mas aqui Ela realmente está Buscando uma imagem Lembrada De algo que já aconteceu Mas automaticamente Vai para baixo Para o racional E não para baixo Para o emocional Para baixo Para o emocional Seria para baixo A direita da pessoa É onde você realmente Busca emoções Em nenhum momento Ela busca emoções Ela sempre vai para o lado Racional Do pensamento Vamos embora Sempre mordendo a boquinha Ele me ofereceu 15 mil Olha aqui Ele me ofereceu 15 mil Cara Mentira total Primeiro que Abaixa os olhos Lado racional Fecha a boquinha E ainda põe a mão Aqui na nuca Cara Três Três Aspectos da linguagem Dizendo Não Não foi isso que aconteceu Ah e tem um quarto ainda Se jogou para trás Quando você se joga para trás Você está se afastando Daquela situação Normalmente Ninguém se joga para trás Quando está falando a verdade É justamente Quando você tem dúvida Ou está mentindo Eu Logicamente não aceitei Fecha lá Fechou os olhos Ele estava totalmente alterado Ele veio para cima de mim Ele me deu um muro Para trás Me deu um chute Boquinha E ele tentou Coceirinha no rosto Alguma coisa aconteceu Não é tudo isso Você viu que ela vai buscar Numa situação De passado Algumas imagens Mas são Flash São fragmentos Muito provavelmente Essa menina Ou conheceu o Feliciano Ou conheceu Os assessores E tudo mais É tipo assim Que ela teve um contato Com essas pessoas Sim Agora O que ela está dizendo Que aconteceu Não Então isso prova Que teve um contato Agora que aconteceu Tudo isso eu duvido Olha lá Olha que legal Tentou tirar minha roupa Fechou o olho Lembra que eu falei Normalmente quando você Conta uma grande mentira Você fecha os olhos E ainda Às vezes até Tampa os olhos Aqui está claramente Ela tampando os olhos Fechando os olhos E se colocando Em uma posição Para trás Eu comecei a gritar Eu estava gritando muito E tinha uma senhora Sempre no diálogo interno Sempre no diálogo interno Olhando para baixo E para cá Acho que ela ia no apartamento Ao lado De novo a boquinha Vocês viram Claramente direto A boquinha E quando ela perguntou Que abriu o quarto Ela viu E você falou Olha Sempre Ela viu Quando você usa Situações de lembrança Visual É natural Você olhar Para a esquerda Para cima Ninguém tem lembranças visuais Olhando para baixo De novo Boquinha Várias boquinhas Prendendo os lábios É clássico isso Provavelmente Essa gravação aconteceu Olha lá Aqui Onde eu consegui gravar E ela olha Exatamente Na altura das orelhas Ela gravou alguma coisa Toda conversa Que eu tive com ele Onde ele afirma Ele viu Que ele sabe O que o Feliciano fez E no áudio Ele deixou Agora De novo Mãozinha no rosto E aí O pai falou assim Vamos ver O que você quer Se joga para trás Olha Eu quero uma reunião Com todo mundo No partido Para Olha Agora ela começa A esconder as mãos Isso é um ato Inconsciente Do mentiroso É tentar esconder as mãos Ou você se sente Em cima das mãos Ou você cruza as mãos Ou você no caso dela Ela colocou dentro da blusa Olha isso Vamos lá ver de novo Ela coloca as mãos Dentro da blusa Isso é inconsciente No mesmo dia Eu consegui Ter essa reunião Dentro do PSC Eu fui para dentro do PSC Quando eu cheguei lá O pastor Everaldo Já estava lá Eu estava de aberto Nascimento também Olha aqui Que interessante isso Ó A clássico Isso daqui É uma característica clássica De quando você Não está falando a verdade Você fala É como se o inconsciente Dissesse assim Não fale isso Não fale isso É mentira E fecha a boquinha Que é do partido E quando eu cheguei Com o assunto Eles já estavam sabendo Do que se tratava E aí nisso De novo Manipula o rosto Coça É inconsciente Por quê? Começa a ruborizar Aí naturalmente Você tem vontade De passar a mão no nariz Passar a mão no queixo No rosto Coça a nuca É quando você Não tem certeza Do que você está falando E várias vezes Ela faz isso E nisso O pastor Everaldo Quando ele entregou o dinheiro De novo Olha lá Coça a nuca Coça o pescoço E é engraçado Que em nenhum momento Ela olha pra cima A esquerda Que seria Lembrar do que aconteceu É sempre diálogo interno Sempre dizendo O que eu vou falar agora O que eu vou falar agora Porque assim Ele falou assim Ó daqui o dinheiro Vou te entregar esse dinheiro Pra você calar Isso que eu falei Que eu não queria Foi quando ele fez a primeira peça Agora Se você levar essa história Pra frente A gente vai de vontade A gente conhece a sua família Sabe onde você marca Que é uma verdade Nesse tempo Eu Mãos embaixo das pernas Olha que loucura Vocês viram que Eu não vi isso No início E pelo posicionamento dela Eu imaginei As mãos estão Embaixo das pernas Agora tá aqui Aqui está a prova As duas mãos Embaixo da perna Normalmente Isso é Uma característica De quem está Mentindo Vamos lá Eu mandei o áudio Porque eu tinha que ter Uma segurança Do que estava acontecendo Eu mandei o áudio Que foi gravado Do meu celular Eu mandei o áudio Para um amigo meu Que até do PSC Jovem E foi quando Continua com a boquinha Nariz Olha agora Já coçou a nuca Coçou o rosto Agora coça o nariz É clássico Isso é clássico Aqui a gente tem uma aula De leitura não verbal Fecha os olhos Fecha os olhos Boquinha Olhos direitos De novo aqui Sempre para O posicionamento Do racional Do que eu vou falar daqui a pouco O que eu vou falar daqui a pouco Eu tenho que lembrar da história Eu tenho que lembrar do passo a passo Eu tenho que lembrar que é A, B, C, D E aí eu fico sempre no racional Essa história E aí eu acho que ele publicou a De novo o nariz E o Bauer me ligou Boquinha, nariz Outro dia pela manhã Ele me ligou assim nervoso Nervoso Onde é que você está Ó Essa ligação Com essa pessoa Muito provavelmente aconteceu O teor dela Eu não sei qual que é Mas a ligação aconteceu Por quê? Sempre quando ela fala Que houve uma gravação Ou alguém ligou É engraçado que Ela vai para o lugar Onde tem que ir mesmo os olhos Que é para a esquerda E para cá Então a ligação teve Teve uma ligação Agora tem muita coisa aí Que está estranho Então tem poucas coisas Que ela vai buscar realmente Onde tem que ir buscar De forma inconsciente Os olhos Enfim Olhando para baixo Diálogo interno Olha lá Aqui Isso aqui Esse diálogo Muito provavelmente aconteceu Ela sempre vai buscar No lugar certo Quando ela fala Desse cara Ou da gravação Por telefone Mas sua mãe Porque eu conheço A sua mãe Que é seu pai Não sei o que Onde é que você está Eu acabei falando Que eu estava aqui em São Paulo Acabei passando o endereço Do hotel onde eu estava De novo Quando ela fala Acabei de estar em São Paulo Fecha a boquinha É o endereço onde eu estava E fecha a boquinha Tudo isso está incongruente E ele foi até o hotel Normalmente De novo Linguinha para fora Agora Ele foi até o hotel E põe a linguinha Isso é característica De quem não está Falando a verdade Linguinha para fora De novo Coceirinha no nariz Falou assim Olha você vai fazer um vídeo Desmentindo toda essa história E aí ele estava armado A boquinha eu nem vou falar mais A boquinha já aconteceu Umas 500 vezes Ameaçando mesmo De novo aqui também Vou até parar de falar Isso aqui O diálogo interno total Tem que lembrar o script Tem que ir para o racional Entrei no quarto dele Fiz o vídeo para ele E aí ele pediu A senha das minhas redes sociais Mentira Tipo De novo aqui Boquinha Ele pediu a senha Do Facebook Do Facebook Que dá acesso A minha página Então na internet E ele fez a postagem Ele mesmo Que me postou Bom pessoal Conclusões Dessa análise Foi uma aula Uma aula ali Uma pequena aula Uma aula expressa De linguagem silenciosa Nós tivemos A trajetória ocular O morder aqui Que eu falava assim Olha a boquinha Tal Que é aquele shame Vergonha Hum Incapacidade Incompreensão Você vê muitos ombros Você vê o deslocamento Do tronco Você vê os toques Muitos toques Pelo corpo Você vê uma inconsistência Ali na narrativa Quando é para lembrar Quando é para ter uma sensação Quando é para ter uma vergonha Para quando é você Se emocionar E tudo ali Ia para o racional Racional Criação Racional E desconforto Então aqui Foram acesas Muitas bandeiras vermelhas E essa foi uma das análises Que depois Se concretizaram Como sendo Certeiras Agora Conclusão Para a vida O que é importante A gente tirar aqui Prestar atenção Nas pessoas Que nos cercam Existem muitos Mitomaníacos Por aí E eles muitas vezes Nem fazem por mal Alguns têm um viés Mais Com traços Ali de psicopatia De narcisismo Porque você não tem Uma coisa só Quando você está ali Dentro desse cluster Que é o cluster B Então é muito Está muito enraigado O psicopata O borderline O bipolar O narcisista Todos eles ali Eles se conversam Porque são primos É difícil você Não encontrar um narcisista Que não conte várias mentiras Um psicopata Que não conte várias mentiras Um bipolar Que na mania Ali na hora Ele não conte Várias mentiras Então eles são Muito primos ali Eles são Muito misturados A principal característica Que você tem que ficar Atento É nessa inconstância Então você pode Aprendendo a linguagem silenciosa Se afastar De pessoas Talvez Psicopatas Narcisistas De relacionamentos abusivos Porque você Aprende a diagnosticar Não só nos relacionamentos Pessoais Que esses são destrutivos Assim Ao extremo Como nos profissionais Porque essas pessoas Elas estão espalhadas Na sociedade Elas são vendedores Elas são gurus espirituais Elas são líderes Elas são CEOs Então você aprendendo isso Não é só pra ficar Olhando fofoca E ai peguei aqui A Patrícia Lelis Não É pra tu usar Na tua vida Então preste atenção Tome cuidado Quando tem essas É Porque assim Uma mentirinha aqui Outra ali Até às vezes Uma cola social Às vezes a pessoa Pra se proteger Agora Quando existe Uma constância Quando você percebe Que a história Às vezes Tá muito romantizada Principalmente Nos relacionamentos abusivos Tá muito Nossa Isso aqui parece Um conto de fada Tudo muito perfeito Tudo muito Sabe E se numa conjunção Ali você fala Você fala Peraí Deixa eu pesquisar Não que você vai afastar Esse pretendente Não que você não vai fazer negócio Mas acenda uma bandeira vermelha Pra que você tenha Esse Deixa eu ter um pouco mais de tempo Aqui Pra você não cair Numa enrascada Pra você não ser vítima Dessas pessoas E se você curtiu Lembre-se Quer continuar recebendo Esse tipo de material Os quatro passos Primeiro Veja se você realmente Está inscrito no canal Por falta de engajamento Por falta de atividade Muitas vezes o YouTube Tira a tua inscrição Depois Aperte o sininho Antes somente isso Bastava pra que o YouTube Enviasse os vídeos pra você Agora você precisa Dar like em todos os vídeos Que você assistir Não somente nesse E comentar Comente alguma coisa Também comenta Se você curtiu Essa nova playlist Essa nova forma De nós fazermos Relembrando as análises Com essa nova roupagem E não minta pra mim Porque se não Eu descubro Até mais pessoal Tchau, tchau, tchau